E aí, meninos, no vídeo de hoje eu não vou aparecer, vou mostrar pra vocês como eu limpo meus pincéis. Chegou esse kit, que é de Kabukes, que é inspirado na Cina, né? Aí ele tá novo ainda, ainda não lavei. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu vou lavar, tá? Então, primeiro, o que a gente vai precisar? Shampoo, eu limpo com esse aqui da Johnson's, gosto muito dele até pra tirar a rímel. Vou pegar esse aqui pra mostrar, primeiro eu molho. Depois eu vou colocar o shampoo na palma da minha mão, mais ou menos uma quantidade assim, até menos. Aí com o pincel molhado, eu vou só fazer esses movimentos circulares. E quando o pincel é novo, não é bom a gente usar sem lavar, né? Depois, mais um pouquinho ele. E vem de novo. Vai fazer essa espuminha. Aí depois, eu só enxago. Eu não viro ele de ponta cabeça, sempre pra baixo. Você vai enxaguar até que ele saia toda a espuma. Espero que esteja dando pra ver direitinho. Eu improvisei aqui a câmera com o tripé. Que não vai ficar perfeito, mas acho que tá dando pra vocês entenderem, né? Depois é só tirar todo o shampoo. Eu não vou puxar, assim, as cerdas. Eu só dou uma apertadinha. Eu vou fazer isso depois que eu vi que saiu todo o shampoo, tá? Agora eu vou fazer isso nos outros e volto pra falar com vocês. Então, meninas, eu já lavei os pincéis. Eles estão úmidos ainda. Já estão lavadinhos. Eu coloco eles pra secar em cima dessa toalha. E o que eu faço? Faço um jeito que aqui ela fique mais altinha. Pra eles ficarem inclinados pra baixo. Tá vendo? Não sei se vai dar pra ver. Eles estão meio que altinhos, assim. Então, nunca deixe eles virados pra cima. Porque corre o risco da água entrar, né? Então, eu deixo assim. Agora não tem mais sol. Então, eu vou deixar aqui dentro de casa mesmo. Mas se tiver sol, eu coloco eles do lado de fora. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Clique em gostei. E até a próxima.